Eu quero aproveitar essa oportunidade, já que todos estamos ouvindo falar constantemente sobre faixa de risco, devido a essa questão do coronavírus. Mas eu quero falar de forma diferente. A Bíblia diz que quem tem a Cristo tem a vida. Quem não tem a Cristo não tem a vida. Aqueles que não estão com Cristo estão numa faixa de risco. O coronavírus pode até lhe tirar a vida física, mas o vírus da incredulidade, o vírus da rebeldia, o vírus da indiferença para com Deus, o vírus da desobediência, o vírus da promiscuidade podem tirar a vida eterna. Lembre-se, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus enfrentará a morte eterna.